Mas e se o cara foi muito sortudo e nasceu debaixo de uma macieira? Ele vai tomar uma maçã na cabeça. Já não é pobre. Ele tem uma maçã. Tá, ele tem uma maçã. Caralho, que viagem é essa? Talvez. Meu tio teve. Olha lá, eu seria um bom caso pra ter câncer de mamas com quemmão eu tenho. Se você tem as tetinhas salientes, tá ligado? Porra, tu não tá ligada, galera. Não, meu tio teve. Aí ele teve que tirar, o cara é uma coisa. Ah, nem você tá ruim, tio. É, tu vai ficar... É, no seu caso, o homem é desconstruído a imagem da parada, eu vou ficar sem teta, eu não importa. Pra mim não importa, pra mim é bom, eu vou ficar mais magro. É, pra você sim, né? Até porque tu tá com as téticas desde que tu nasceu, pô. Quer dizer, desde que você... É, desde a puberdade. Desde a puberdade. É natural que você tem a teta. Agora, pra mim também é natural que eu tenho a teta, porque eu tô também com elas no escasso. Mas você tá ligado que você pode fazer uma cirurgia pra tirar... Que é a ginecomastia. Eu não faço o nome da ideia. É, esse é o problema que a gente quer ter tudo igual a eu. O problema é a ginecomastia. Tem uma cirurgia que você tira... Tira e fica retinho, né? É. Padrão. É. Cara, o Monarca teve uma vez... Desculpa, eu vou ter que falar. Não tem problema, mano. É, todo mundo já... A gente falou isso 20 vezes, mas todo mundo já sabe essa história. Eu não sei. Lá na outra... Lá na outra casa que era o Flow, tinha um corredor... Tinha assim, a sala onde era o estúdio, um corredorzão, onde no fundo ficava o banheiro. Aí o Monarca saiu do banho e veio só de bermuda sem camisa. Mótetão! Aí eu... Ué, Monarca, bate umas palmas aí com a teta. Ele bateu, mané. Caralho! É mentira, Jean? Eu não consigo, não. Não consegue. Mano, não é... Cara, não, é porque ele tava... Eu tô tentando pensar na... Eu tô tentando pensar na logística. Ombro, 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 tipo mar, tipo mar, né? Só que muito rápido. Aí ela balançou assim, ó? Ela balança assim, aí se você dá uma descoordenada com ombro esquerdo, aí dá uma desritimizada na teta, que elas estavam assim, né? Aí dá um tiro no ritmo, aí uma vai pro outro, elas batem assim. Aí faz tipo aquelas brinquedas que a gente tinha antigo, das bolinhas fazendo assim, ó. Cara, bate palma. Dessa aí é... É... Teco-teco a gente chamava. Eu chamava no Rio de bate-bag. É, bate-bag. É, bate-bag. Eu ainda tô impressionada com isso aí, eu já tô vendo hoje quando eu chegar no banho, eu vou lembrar do Monarca falando que ele bateu o pau com a teta, eu vou ficar lá assim, tentando. Já até vi, mano. Imagina a Marlena gravando stories e fala, realmente eu consigo bater. Aí eu consigo, aí eu chego com a minha namorada, amor, amor, olha, olha. Aí ela vai fazer assim. Aí ela tenta também. Aí a gente lançou a nova modalidade, o tetacóptero. Tetacóptero. Pô! Nossa, meu mar.